Música Nós do Colégio Anglo realizamos todas as semanas uma aula do programa O Líder em Mim. É um programa socioemocional que trabalha diretamente com os alunos, com as ansiedades deles. Em muitas dessas aulas os alunos propuseram e pediram algumas palestras. Na primeira nós fomos convidados pelo Dr. César Minelli para falar sobre o AVC, prevenção em relação ao AVC. Hoje nós estamos aqui, Dr. Silvio Riso, falando sobre sexualidade na adolescência. E num próximo momento nós teremos também uma psicóloga que estará conversando com eles. Porque eles vivem uma adolescência, um momento de turbilhão de emoções. E essa ansiedade, quanto que será o futuro, quanto o que eu vou fazer no ensino médio, se o ano que vem estaremos todos juntos. E isso acaba mexendo muito com a vida deles. E nós, como sempre o Anglo pensa, nunca pensou somente na questão do aprendizado em si. Mas também na formação, principalmente emocional, para criar um adulto seguro daquilo que ele quer e daquilo que ele pretende. Muito obrigada, colégio Anglo. Só o Anglo é Anglo. Então, eu achei que foi muito legal que a gente conseguiu tirar bastante dúvidas, aprender bastante, tirar várias questões que ficam na nossa cabeça em relação a isso. O médico que veio nos ajudar também foi muito bom. E que a gente se sentiu bem, tirando as dúvidas, participando, aprendemos com as dúvidas também. E foi muito legal. A palestra foi muito interessante pelo fato da sexualidade ser algo que interessa os adolescentes de hoje em dia. E, assim, foi muito bom como o Silvio tratou as nossas perguntas, não, tipo, respondeu todas com o maior jeito possível, correto, sabe? E, assim, foi muito legal.